A balada, a família do pintor Vanderlan Alves Souza e Silva, de 41 anos, preferiu não gravar entrevista. Um dos seis filhos contou que o pai trabalhava há 10 anos em construções, mas não usava equipamentos de segurança. Os vídeos gravados por testemunhas mostram os bombeiros tentando salvar o pintor no alto da fachada. Logo depois do choque, muita gente na rua ficou assustada. Quando ele começou a levar o choque lá em cima, todo mundo ficou gritando, né? Pedindo para ajudar ele e foi uma atenção muito triste, porque ele levou um choque, mas no momento acho que ele já foi morrendo logo. Segundo os vizinhos, o pintor já estava trabalhando aqui na fachada da galeria desde o começo da semana, mas no dia do acidente ele estava mais perto dos fios do transformador de energia. Inclusive a gente vai até ver agora. A suspeita é que ele tenha encostado um cabo de metal onde fica o rolo de pintura e a descarga elétrica foi tão forte, aproximadamente mais de 3 mil volts, que não houve nem tempo de socorro. Quando os bombeiros chegaram, uma outra pessoa já tentava fazer o resgate, o que não é recomendado. Os bombeiros se arriscaram na tentativa de salvar o pintor. Com cuidado, subiram até onde a vítima estava, mesmo sem a energia ter sido desligada. Em trabalhos perto de redes de tensão, além de tomar cuidado, na maioria das vezes é preciso chamar a distribuidora de energia, nesse caso a Enel, para isolar a fiação, além de usar equipamentos de segurança corretos. Além disso, ele deveria estar trabalhando com materiais de trabalho em altura, elencados na nossa NR35. Ontem, durante o salvamento, a gente percebeu que ele não estava utilizando nenhum material de proteção individual. Outro acidente de trabalho com morte também aconteceu em Goiânia na última quarta-feira. Mauri Nunes Costa, de 38 anos, funcionário da Comurg, morreu durante a poda de uma árvore. Um galho que caiu o derrubou de uma altura equivalente a um prédio de três andares. Ele estava num cesto, num caminhão mecânico, um caminhão com braço mecânico, com um cesto que ia levar a pessoa até essas alturas. Parece que ele estava aproximadamente a 17 metros. Ele deveria estar ancorado nesse cesto, nesse braço mecânico. A gente utiliza boudrier, cadeirinhas de rapel e cabos, cordas, para fazer essa amarração de segurança. Chama-se ancoragem. Mais de 15 acidentes de trabalho com morte já aconteceram esse ano em Goiás. No levantamento da superintendência do trabalho, duas causas são as mais frequentes. Queda de altura e também choques elétricos, iguais os acidentes ocorridos aí nos últimos dias. Infelizmente, esses acidentes acontecem porque não há uma análise correta daqueles riscos e nem a preocupação em se fornecer e treinar o trabalhador para utilizar os equipamentos de proteção adequados. Além de usar equipamentos de segurança, é preciso dar treinamento para que os funcionários saibam usar. A empresa que desrespeitar as normas pode ser punida. É impossível que haja um fiscal dentro de cada empresa, em cada momento, para verificar se aquelas condições estão corretas ou não. Então, a necessidade primeira é de que os empregadores, que os chefes, que as empresas verifiquem que a responsabilidade delas é cuidar da saúde do seu trabalhador. Então, esse trabalho tem que ser feito previamente dentro de cada empresa.